Melhor agora? Sim, parece que funcionou. A má notícia é que só serve pra ganhar um tempo. Os efeitos do Supressor vão passar em breve. Pronto pra ir? Não se preocupa comigo. A Ashley é a prioridade. Nesse caso, sabemos o que fazer. Pode vir, Sancho Panza! Vamos resgatar a Princesa Dulcinea! Você vai se machucar. Ei, era a minha lança. Tá, vamos rápido, saquei! Mas por que me ajudar? O que você ganha? Não precisa ficar desconfiado. Eu falei que ia ajudar, não falei? Arranjei mais mercadorias. Cê vai curtir. Acho difícil confiar em alguém que trabalhava pra Umbrella. Cê soube, é? A Umbrella já era. Não precisa mais se preocupar com eles. Cê não me respondeu. O que que cê quer aqui? Eu só quero o Pai de Espírito. Redimir. Ou coisa do gênero. Ei, desde quando aqui era sem saída? A saída era pra cá. Eu acho que temos companhia. O que vai querer fazer? Poda escorrer, meu Deus! 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 O que é isso? 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 O que é isso?